Mas homem, o que aconteceu com o milho, rapaz? O que aconteceu com o milho de silagem, homem? Mano, desse jeito não tem jeito, o negócio secou tudo aqui, mano. Tá parecendo eu, meu braço. Olha aí, Fabinho. Mas esse milho aqui não dá mais pra fazer silagem, no mínimo. Eu queria ela pras galinhas, rapaz. Eu sei isso aí, velho. E agora? Galera, eu sinto muito não informar, mas a gente vai ter que ir lá no de cima, hein, mano. Porque esse daqui vai ter que deixar pra colher. Porque secou, rapazada. Eu concordo com vocês, mano, que esse milho aqui não dá silagem boa, não, tá, rapaziada? Então vamos ver se a gente pega essa máquina, mano. Vamos liberar esse campo aqui, ó. Já que o milho de lá tava meio que atrasado, eu acho que não vai ser problema não, mano. A gente dá uma pausinha e depois volta. O que vocês acham? Ô, Stahlia, mas eu fui lá pra cima ver o milho que tem lá nos outros campos. Tá bom pra fazer silagem, mano. É só aqui que cresceu mesmo. Lá tá filé. Tá, mano. É como eu falei pra você. Lá tava atrasado, tá ligado? Então eu acho que não tem problema esperar um pouquinho. Vocês acham que compensa colher agora? Como é que vai ser? Eu acho melhor limpar esse campo. Eu ia falar pra vocês. Eu acho que ia falhar a pena pegar as máquinas normal e colher esse milho aqui pra deixar esses reboques aqui, tá ligado? Ah, os reboques? Mas tem que pegar a bazuca. Pelo menos um trator, tá ligado? Ou dois, sei lá. Só que tem um outro porém, Renan. É. Eu não lembro se nós deixamos nossas máquinas nessa sede aqui de baixo lá em cima, com as barras de corte de milho. Mano, eu acho que tá nem em cima, velho. É, nós vamos ter que trazer pra cá. Tá nem em cima. Galera, galera, peraí. Vamos levar esses trator, essas forrageiras pra lá que a gente vai precisar dela lá, tá ligado? É, leva pra lá. Vamos levar dois trator e uma forrageira pra lá e nós trazemos as máquinas pra cá. Eu tô no Puma, vou levando o Puma, já tô no caminho. Já tô levando o 8R aqui. Vou levar o Puma. Eu vou levar essa forrageira. Eu quero pedir uma outra coisa pra vocês agora que eu acho que vocês vão concordar comigo. Eu não sei, velho, não sei. Até eu vou... Fala aí. Eu vou pedir pro pessoal que tá assistindo o vídeo, quem concorda com essa minha ideia, comentar a hashtag concordo, mas só depois que eu vou falar ela, tá? Calma aí. Assim, ó. Cara, eu tô com esse case aqui. Ele tá shippado já, tá na potência máxima. Ele vai pra 280 CV. Só que, cara, me surgiu uma oportunidade de um New Holland, de um T7. Eu não vou mostrar ele ainda hoje. Só que tem um T7 que se eu shippar ele, ele vai pra 300 CV, mano. E agora eu tô em dúvida se eu vou pegar ele ou não. Entendeu? Cara, eu acho que isso... Tipo assim, você tem vontade de pegar o trator. Você gostou, mano? É difícil, velho. O que você acha, Renato? Vale a pena? Mano, na minha opinião... É... Se você pegar o T7, vai ser melhor, mano. Porque você vai ter mais CV e vai estar pegando trator novo também, né, mano? Trocando, puma, né? É, porque de 280 eu vou ir pra 300 CV. Então é uma potência que, querendo ou não, já dá uma diferença rascada, né, velho? Sim, vai pra conta mais. 20 CV a mais, mano. Mas tá bom demais, tá louco? Tá ótimo, velho. É, eu só sei que eu tenho que trocar o motor do meu também, rapaziada. Que eu fiquei sabendo que aquele 7R vai quase 400 CV, mano. Tá doido? Vai. Tá, eu vou fechar a tampa aqui, ó. Quase 400, mano. 380 CV. 382, se eu não tô enganado. 382? Isso. E a máquina do estado ainda tá com os limpadores de vidro aqui se mexendo, velho. Normal, ué. Não, não liga ele não. Ah, tá. Você foi na outra. Deixa eu ver aqui, galera. Ele já tava. Só fazer um teste. Vê. A galera falou que se ninguém entrar nela e não ligar ele, se redefinir, ele vai parar. Vamos ver se vai mesmo. Pra nós não para, mano. Pra nós não para. Tá, o importante é isso. Pra nós não para, né, Fabinho? Ele continua infinito ali, mano. E esse girolegue aí, piscando aí? É o Fabinho, com certeza. Qual que é a minha barra de corte, mano? A tua é a verde, né? A amarela é a minha. Tá. Então vai lá pegar a tua primeiro. Mas peraí, eu não comprei barra de corte, não? Eu lembro. Eu sei que eu e o Renan buscam uma. Eu tava usando a da STS, galera. Mas pede pro Bettina entregar aqui, pô. Qualquer coisa. Não, mas tá aqui a da STS, ó. Deixa eu ver aqui. Mano, é muito pequena, não? Cara, não sei. Será que é o mesmo tamanho? Deixa eu ver aqui. Mano, é muito pequena, não é não? Ai, galera. Quer saber de uma coisa? Eu vou marcar o ponto de GPS e vou pedir pro Bettina deixar uma barra de corte pra mim lá no campo, mano. É, deixa lá. Eu vou indo falar pra vocês por aí. Eu acho que é comprada, a minha. A minha foi comprada. A minha também. Eu vou ir lá marcar o ponto, galera. Olha aí no... Como é que fala? Não tá com a segura? Caraca, mano. É comprada, está ali. É comprada, é comprada. Vou marcar aqui. Pode segurar. Porque... Apertei a bolinha de novo. Que coisa, velho? Pera lá, que a Anta apertou a bolinha. Deixa eu fechar a máquina. Aí. Aí, ainda bem que não bugou. Pra quem não tá ligado a bolinha, ela... A contrata o funcionário, tá? E outra, Renan. Aquele bug, nós descobrimos... Olha, perdi a direção. Mas nós descobrimos o que é aquele bug, Renan. É o GPS. Sério? É. Não é sério que é o GPS que bugou lá? É. Positivo. Tá, já peguei. Bora, mano. Comprei, galera. Tá comprado, mano. Agora é só ir lá e pegar. Vambora. Eu e o Fabinho já estão descendo a linha aqui. Levando as máquinas pra lá, mano. Ah, lembrando que tem que vender a STS depois, hein, galera. Eita, segura. Agora acho que eu bati na traseira aqui do Fabinho. Oi, Sten. Eita. A hora que tu trocar o trator, eu vou levar a STS pra vender também. Vou aproveitar, uai. Ah, bora da mesma viagem, então, pô. É, uai. Tá ali parado, pô. Agora é da mesma viagem. Pô, será que eu nem consigo levar a STS, o trator, no, no, no... Na carreta, velho? Na prancha? Acho que cabe, hein? Acho que cabe. Cabe. Dá pra nós tentar? Eita, enrosquei aqui nascer. Sim, sim. Dá pra nós tentar, hein, Sten. Vai, Fabinho. Vambora, vambora. Pega a ladeira do começo lá, homem. Vamos começar aqui, mano. Vamos, vamos, vai, então. Vai, mete o pau e rasga tudo aí. Vai. É louco. Sai fabulosa, né, homem? Pô, tô falando sem... Mano, vocês estão levando a marinha. Ah, não, velho. Não tem como, não, mano. Eu falei do milho. Ah, não. Pelo amor de Deus. Aí não tem como. Vai, rasga tudo. Tem que pegar no milho uma pomada, rapaz. Não machuca. Ou não? Uma banha? Sei lá. Não tô conseguindo abaixar a direção aqui não, rapaziada. Vocês estão me pedindo, mas não vai não. Olha lá. Ó, legal que a iluminação da X9 fica ligada, mano. Do nada, sem apertar nenhum botão lá dentro da cabine, da coletadeira, tá ligado? Sério? Do nada, é. É estranho que a X9 limpa. O Geroleg não faz isso não, né? Não, o Geroleg não faz isso não. Bom, é tão estranho que a... Eu ia falar que é desculpa, hein, Renan. Ela limpa, mano. Tá ligado? Verdade. Achou. Fica bizarro. E vão-se embora, né, rapazada? Infelizmente, né? Ah, infelizmente não, porque a gente vai ganhar dinheiro do mesmo jeito, né? Vocês estão contornando? Sim, eu, Fabinho, tá. Ah, também vou, então. Mas depois eu vou no GPS, eu acho. Vai pra frente. Fabinho, depois que conheço o GPS, nunca mais quis saber. Vai ser minha primeira coisa com essa máquina de milho, mano. Fabinho. Oi. Ó, pra mim o milho não tá crescendo tudo aqui, não, homem. É, textura, eu acho. Não, pra mim tá meio no meio. Não, não, mano. O milho tá falhado, Stelly? Não, não tá, não. É pra vocês. Pra mim dá, mano. Acho que é multiplayer, Renan. É multiplayer. Multiplayer? Ah, mano. Dá uma volta pra carregar. Farm do caramba. É, ó, textura, só. É só textura. Olha isso, mano. Olha, olha a sincronização do farm, mano. Galera, o que vocês acharam da colheitadeira desse jeito aqui, mano? Top velho. Não tô acostumado com pneuzão largo não, mas tem que tá legal. Você alterou os pneus agora? Não, ela tava com os pneuzão largos mesmo. Comprei ela sim. Ah, ela já veio larga. Já. Ele comprou com ela larga já. Já veio todo estourado. Coitado. Desse jeito não tem não, mano. Tá louco aí. Entendeu. Vai pra frente, então. Vamos embora, né, Stanley? É isso aí. E aqui, pra mim, não carregou a A, mano. Lembrei o que eu queria fazer, Stelly. Lembrei. A galera, a gente pede há muito, muito tempo, Stelly. O que? Cara, eu comprei a X9, mas a capacidade dela tá horrível. O pessoal quer que aumenta a capacidade dela, velho. E já tá quase cheio mesmo. É, tem que pensar bastante, tá, rapaziada? Mais uma coisa pra eu fazer, rapaziada. Futuramente. Aumentar a capacidade da X9. Pega aqui, ó. Ó o Ticuiteco vibrando aí. Ticuiteco? Aonde? No celular. Vibrando aí do lado. Aí, o Fabinho, rapaz, do Ticuiteco. Cara, eu fico pensando que se esse pneu tivesse no Brasil, imagina o custo de um pneu de um coletaneiro dessa, velho. Olha aqui o da frente. Deve ser um rim. Na verdade, os dois inteiros, né? Deve dar pra comprar um Celta também, né, no pneu. Encheu aqui já. Um Celta, beleza. A bazuca tá lá na outra sede, Fabinho. Já tá engatado no 8R. Vou trazer ela. A de 40K. Tá, vou trazer ela. Olha aqui a grossura do pneu pra você ver, Fabinho. Vou ver. Vou ver a grossura do Stal. Tá abriu lá. Aparece dois. Então. Com certeza que dá pra comprar um Celta, velho. Mas o Michelan não. É muito alto. Não sei se eu achei que era Goodyear. Ah, Goodyear não. Tem que ser Michelan, rapaz. Michelan não. Tem que patrocinar o Renan, tá ligado? Ó, o Renan é patrocinar lá, né, Renan? Você não patrocina, né? O JTG é que pira, velho. O JTG é que pira. Não patrocina o vagabundo, não. O vagabundo não pode ser. Agora eu continuo, né, galera. Como a minha tem muita capacidade agora. A minha? A minha tem 21 mil litros, essa bodega aqui. Vou buscar o outro trator também. Bom, tô levando. O 8R eu tô levando já na bazuca. O banco 8R corre, né, mano? Parece um Fórmula 1, velho. E de gerguer. Ih, filha. Subi disso aí não para não, viu? Para não. Eu vou ter que pegar até o Puma, Fabinho. Pode pegar até o Puma. Ah, até o Puma, não. Agora é o Tigresa. Tigresa, VIP. Ó, mãe, fala se não foi a melhor aquisição da fazenda até hoje. Foi. Cara, foi uma das melhores, mano. Ainda prefiro essa coletadeira que você tá. A CR? É. Ah, maravilhinha, né? Mal, falando em categoria de tratores, né? É, foi uma das melhores, eu acho. Verdade. Caramba, mano. 18 caras já no granel da menina. Eita, pego. Vai explodir tudo. Mano, eu quero aumentar a capacidade do granel da minha, Renan. Tá muito baio. Eu achei cheio com 14 mil, velho. Do granel da minha? Da minha. Da minha, não. Da minha serve mais coisa. Mas da minha tá enchendo muito rápido. Ó, a minha também serve pra bastante coisa, mano. Serviu lá dentro, lá que eu fiquei uma vez, me apavorei, velho. Não apavorei, não? 3 quilômetros, mano. Não, para. Eu tô chegando aí, rapaziada. Tô chegando aí. Daqui a pouco eu chego. Mano, o bom desse Puma é que ele pega 53 por hora, velho. É. Ele anda muito, mano. Ele anda muito. Uhum. Tô esvaziando já a minha máquina aqui. Tá, eu vou ter que ir por aqui, galera. Porque o trator tá lá embaixo, a máquina. Verdade. Mano, vocês têm noção que duas máquinas dessas aqui enchem uma baçucada de 40k, velho? É. A minha tá com a cheia aqui também. Tá 95% já. Mano, mas está ali, eu vou aumentar a capacidade da minha máquina, rapaz. Vocês vão, ela tá enchendo muito rápido. É, sobre a minha eu vou pensar, galera. Eu vou pensar, mano. Acho que eu vou ficar um pouquinho assim. Depois, na hora que sobrar um dinheirinho, eu vou aumentar a minha também. A minha eu não vou... Primeiro o trator. A minha prioridade agora é o trator. Querendo ou não, cara, a gente tá com a colheitadeira bruta, tá ligado? A do Renan realmente, tá, né? É. Cara, pra ser bem exato, 21.500 capacidade acabou de encher. Mas a minha é certo que eu vou aumentar, rapaziada. Até quem quer que eu aumente, eu coloque a hashtag aumenta. Beleza? Olha aqui um tanto de grão, mano. Você tá louco, olha aqui. Dá um pulinho aqui em cima aqui, galera. Pra vocês derem uma olhadinha. Tanto de grão que tá aqui. Deve tá lotado, socado de grão ainda atrás do Renan. Tá até matando, homem. É pra dar um pulinho, ou, Fabinho? Desce aí, desce aí. Vamos lá. Desce aí, dá um pulinho, vai. Eu já pulei aqui, ó. Ai, que bando. Ai, que bando de... Eu vou nem falar nada, galera. Tamo junto, fiquem com Deus. A gente vai descarregar isso aqui. Nossa, pediu, hominho. Infelizmente, rapaziada, o nosso milho da cidade aqui deu ruim, então. A gente vai ter que colher pra não perder. Mas é isso, fiquem com Deus. Fui!